Aqui é o Filmmaking Trailer Comentário, e também eu sou a Desenete, aquela que não é Maravete, mas é Monete. Falando do trailer de Aquaman 2. Acabou de sair, vai no YouTube ver, eu tô aqui comentando apenas do trailer. E é o seguinte, grandioso, eu acho o primeiro filme, o primeiro filme conseguiu alcançar um bilhão. Eu acho muito bom para o primeiro filme de apresentação do personagem. E o trailer do 2 indica que o Black Lanta é o vilão, é o vilão. E para mim, cada um desses personagens da DC, Mulher Maravilha, Aquaman, todos eles deveriam ter esse filme com o vilão. O vilão como o Batman com Coringa, Mulher Maravilha com a Cheetah, é a principal vilã, se eu não me engano. É o que é tido, assim, de primeira. O Aquaman é o Black Manta, o Manta Negra, né? The Flash é o Flash Reverso. Assim, sempre tem um primeiro, um principal vilão, né? O Lanterna Verde é o Sinestro e por aí vai. E aí esse filme aqui faz isso com o Black Manta. E para mim me animou muito mais do que o primeiro filme, porque é isso que começou o desenvolvimento e nós temos aqui um outro grandioso filme. Agora, sem muito da Amber Heard, que teve lá o programa com o Johnny Depp, finalmente, porque não quero ela nesse filme, mas vai aparecer lá. Dez minutos, dizem, aqui, ali, tal, no começo, no fim. Alguma coisa assim do tipo, não importa. Importa que a história é uma grande aventura e o trailer, assim, fenomenal. Qual é o problema dessa história agora? É que esse filme não dá continuidade a mais nada. É o último filme da DC, feito pelo pessoal que cuidava da Warner anteriormente. Agora é o James Gunn, como a gente sabe. E, segundo ele, se é possível que tenha um Aquaman 3 e tal, porque eles não apagaram as histórias. Mas, tudo depende, ó, do dinheiro. Se fizer o bilhãozinho de novo, porque vai para o cinema, dia 20 de dezembro, aí tem o 3, óbvio. Aí não tem reboot do James Gunn em nada. A verdade é que esse reboot do James Gunn é um reboot disfarçado. Aquilo que estava sendo preparado e estava pronto, e fosse progressivamente, como, por exemplo, o Black Adam, Flash, Blue Beetle e Aquaman, quem fizesse muito dinheiro, o universo ia continuar. Porque o que manda não é a vontade, e nem é o novos diretores, ou gente cuidando da empresa. É o dinheiro. Se um desses filmes, até hoje, tivesse dado um bilhão, ia ter Flash 2, ia ter Black Adam 2, essa coisa toda, né? Mas, assim, trailer muito bom, muito animador. Eu aconselho vocês, depois disso aqui, ir lá verem. E é uma pena que, caso o filme dê muito pouco dinheiro, 300 milhões, 400 milhões, e não vá pra frente, a gente tem que esperar realmente um ano pra ver o James Gunn, pra ver... Pra mim, eles não deviam ter rebootado nada e dizer, cada um é um universo separado, e a gente vai fazer o que fizer sucesso, a gente vai continuar. Que é o que eu acabei de falar. Que é o que eles estão disfarçadamente fazendo. Como nenhum deles foi sucesso até agora, eles estão achando que lançar o Aquaman no cinema vale a certa. Vamos ver, vamos ver. As informações do final de dezembro...